Fala pessoal, beleza? Daniel Ponce trazendo mais uma dica aqui para vocês. Hoje estou trazendo aqui mais uma dica bem interessante sobre o Instagram. Eu tenho um vídeo aqui no canal, um vídeo bem antigo mostrando para vocês qual aplicativo que eu usava quando eu queria deixar de seguir várias pessoas ao mesmo tempo no Instagram, porém o aplicativo acabou saindo da Play Store e o vídeo ficou desatualizado. E aí eu descobri um novo aplicativo que dá para você deixar de seguir várias pessoas também de uma só vez ali no Instagram. E eu resolvi trazer a dica aqui para vocês, resolvi dar aquela velha atualizada na dica. Então já vai deixando aquele tapa no like, vamos tentar bater a meta de 400 likes aqui nesse vídeo. E vamos aqui para a tela do nosso dispositivo que eu vou mostrar para vocês qual aplicativo que eu estou usando para fazer isso. Então pessoal, estou aqui na tela do meu dispositivo e vou abrir aqui a Play Store. Vocês vão procurar o seguinte aplicativo, deixar de seguir. Você pesquisa aí deixar de seguir, vai aparecer aqui vários aplicativos. O aplicativo que eu uso é esse segundo aqui, deixaram de me seguir. Prontinho. Aqui no caso eu já baixei, eu já instalei ele aí. Então caso você ainda não tenha, você baixa e instala. Vou clicar aqui em Abrir. Prontinho. Cliquei aqui em Abrir. Se for a primeira vez que você acessa, provavelmente vai pedir nome de usuário e senha. Você pode colocar sem problema o aplicativo é 100% confiável. E aqui tem várias pessoas, pessoas que são as pessoas que não te seguem. Ali em cima não seguidores, tem que ir não seguindo e ali seguidores mútuos. Aqui no caso geralmente as pessoas deixam de seguir não seguidores. E aí é só você ir clicando aqui, aqui. Você vai marcando, vai marcando aí os perfis que você quer deixar de seguir. Você vai marcando aí todos eles. Vai marcando aí. Dá para você marcar até 50 perfis. Então aqui no caso eu vou marcar só esses aqui mesmo. Aí você vai clicar nesses três tracinhos aqui em cima, nesses três pontinhos e já aparece a opção ali, deixar de seguir. Você pode marcar aí até 50 perfis, que é um número considerável aí de perfis. Então se você segue muita gente e aí você quer deixar de seguir todas essas pessoas, você vai marcando aí de 50 em 50 e aí você vai excluindo aí, você vai deixando de seguir. Olha só, o aplicativo é bem simples aqui, bem fácil, bem rápido de usar. Muito simples mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí do aplicativo. Em breve estarei trazendo aí mais dicas para quem usa o Instagram. Então pessoal, o aplicativo foi esse. Dá para você deixar de seguir até 50 pessoas aí de uma só vez. É um número bem considerável. Se você gostou, não se esquece, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele super like. Seu like é muito importante aqui no canal e nos vemos nos próximos vídeos. E aí